Oi gente, tudo bom com vocês? Eu vim aqui pra falar da capoeira com vocês Então eu espero que vocês gostem E já deixem o like Eu gosto da capoeira Por causa que tem o Homem-Aranha Por causa que é muito legal E se divertir com os meus amigos Eu gosto da capoeira Pra brincar Meus amigos E eu gosto Muito de fazer balanazeira Eu gosto da capoeira Porque eu vim com o Homem-Aranha Eu gosto do Homem-Aranha E eu sorri Daí tchau Eu gosto da capoeira Porque tem todas as coisas Que eu gosto E tudo que eu gosto É fazer Com os meus amigos Eu gosto da capoeira Porque eu me divirto muito Eu gosto do Homem-Aranha E gosto de todos os meus amigos Que estão aqui comigo E se a capoeira E se achar Eu gosto da capoeira E se achar E se achar Meu amor Eu gosto da capoeira Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto